Agora 6h47, amanhã, terça-feira, minha gente, tem mais uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, reunião presidida pelo Brasil. Foram inúmeras reuniões depois do início do conflito entre Israel e Hamas, solução por enquanto nada. Será que agora vai, André Anelli? O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU no último dia 1º. Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores definiu que os principais temas pautados pelo país seriam a paz e a igualdade de gênero. No entanto, no último dia 7, o Brasil e o mundo foram surpreendidos pelos ataques do Hamas a Israel, que deram origem ao atual conflito. Imediatamente após as primeiras ocorrências da nova fase da animosidade no Oriente Médio, o Brasil fez uso das atribuições da presidência do Conselho de Segurança da ONU e pautou uma reunião sobre o conflito. A resolução brasileira propôs um cessar-fogo imediato na região, além da criação de um corredor humanitário para ajudar as vítimas civis. O texto teve 12 votos dos 15 possíveis, mas mesmo assim não foi adiante. Os Estados Unidos usaram o poder de veto sob o argumento de que Israel tem direito de se defender. O professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, avalia que é difícil superar as divergências dentro do Conselho em relação ao Oriente Médio. Eu não acredito num cessar-fogo, ainda que ele possa ser de muita curta duração, só para chegar às vezes de provisões. O que vai valer agora no momento é a posição dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai presidir a sessão de amanhã, onde pretende reforçar o apelo pela adoção de medidas humanitárias na faixa de Gaza. Não é possível mais que continuem com uma carência absoluta de todos os víveres, de todos os bens de primeira necessidade, até de água. Precisamos discutir essa questão antes que a situação se transforme num problema humanitário de maior volume ainda. Para esta terça-feira, a expectativa é que o tema seja pautado novamente. Mas, diante da intensificação dos ataques na região, a presidência rotativa do grupo será transferida no fim do mês, sem uma decisão sobre o Oriente Médio.